No campo científico, a Espanha possui universidades entre as 200 melhores do mundo, com produção científica notória nos campos das ciências, tecnologia, saúde, negócios, engenharia e muitos outros. E essa é uma bela oportunidade para os brasileiros e outros estudantes de todo o mundo, pois a boa notícia é que a Espanha possui diversos programas de bolsas ou becas hablando castelhano, bem como intercâmbios universitários para graduação e pós-graduação. Em 2021, a Espanha concedeu 2.648 vistos para estudantes brasileiros, segundo o Escritório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil, e um dos atrativos é a qualidade de ensino. Como as universidades na Espanha são muito bem avaliadas nos rankings internacionais, muitos brasileiros escolhem a Espanha para continuar a vida acadêmica. Isso pode significar mais ofertas no mercado de trabalho após a conclusão dos estudos. E um outro motivo é praticar ou aprender espanhol, já que é uma das línguas mais faladas do mundo. A Universidade de Alcalá de Anares é uma instituição de ensino superior da Espanha, situada na localidade de Alcalá de Anares, na Comunidade Autônoma de Madrid. A UAC possui convênio com diversas universidades pelo mundo, e um deles é com a FECAP o PE. Isso mesmo, aqui em Pernambuco temos a possibilidade de estudar na Espanha, cursando disciplinas que podem ser aproveitadas na grade curricular do curso de Administração e Negócios. Além disso tudo, tu ainda consegue experimentar uma nova cultura e vivenciar a experiência de residir na terra natal de Miguel de Cervantes. Olha que arreptado! Para contextualizar, para você que não sabe, Miguel de Cervantes foi um romancista, dramaturgo e poeta castelhano. A sua obra-prima, Don Quixote, muitas vezes considerada o primeiro romance moderno, é um clássico da literatura ocidental e é regularmente considerada um dos melhores romances já escritos. Ah, e dá para visitar a casa que ele vivia em Alcalá de Anares, que fica bem no centro da Calha Maior, principal rua de Alcalá. Voltando para o nosso intercâmbio, o convênio foi estabelecido entre as universidades, há mais de 10 anos e até hoje são enviados cerca de 4 a 5 alunos da FECAP por temporada para essa experiência massa. Os alunos interessados precisam se inscrever numa prova de proficiência na língua espanhola disponibilizada pela FECAP UPE. Eles passam por uma avaliação do histórico escolar, uma análise curricular e análise da carta de intenção pela UAT. Os dois primeiros lugares ganham bolsa e não precisam investir financeiramente nas disciplinas ofertadas pela UAT. Os outros colocados também conseguem ir, mas precisam fazer um investimento para cada disciplina cursada. Após essa etapa, o aluno deve mandar uma lista de documentação para a Secretaria de Relaciones Internacionales da UAT e se preparar para uma das melhores experiências acadêmicas que existe, o intercâmbio. Falando um pouquinho sobre a cidade, Alcalá encontra-se na província de Madrid e está localizada a mais ou menos 25 minutos de trem do centro da capital. Ela é considerada patrimônio histórico da humanidade e recebe todos os anos intercambistas de todas as partes do mundo. Brasileiros, italianos, alemãos, russos, chineses e uma infinidade de nacionalidades. O mais legal é que a cidade já possui uma estrutura e cultura voltadas para esse tipo de fluxo. É muito prático encontrar um local para locação, que chamamos de alquiler de habitación ou de piso, que seria a locação de apenas quarto ou do apartamento ou casa inteiros. No caso dos estudantes brasileiros da FECAP, as disciplinas são cursadas no prédio de Ciências Econômicas, Empresariales e Turismo. Esse prédio é histórico e data de 1975. Muito massa respirar história, né gente? Eu sou suspeita para falar, mas o campus é lindo, com arquitetura que remonta ao passado, mas com um ar de modernidade. Você se sente realmente no filme. Como eu já te falei, as disciplinas cursadas conseguem ser levadas para a grade curricular da FECAP e são dispensadas no seu retorno para a graduação. Não tem como melhorar, né? Mas tem sim. A experiência do intercâmbio acadêmico proporciona tanto um crescimento pessoal como profissional, pois a rede de relacionamentos que se faz nesse processo é imensurável. Além disso, para quem almeja uma carreira acadêmica, a UATI possui bolsas de Master e Doctoramentos, em que brasileiros também podem participar. E essa continuidade pode ser desenhada junto aos professores da UATI, que são, em sua maioria, super disponíveis e abertos ao intercambista. Existem outras inúmeras oportunidades para brasileiros na Espanha, desde intercâmbio de línguas, cultural até postos de trabalho de fato. Uma grande incentivadora dessas experiências é o Banco Santander, que fornece bolsas de idiomas, acadêmicas e culturais para interessados que se inscreverem em seus processos seletivos. Um deles é o Top Espanha Santander. Esse programa seleciona universitários para bolsas de estudos para cursos de espanhol na Espanha, na Universidade de Salamanca. Alunos de graduação e professores de universidades brasileiras terão a chance de aprender um pouco da cultura e aprender espanhol durante o intercâmbio na Espanha. A bolsa de estudos para o curso de espanhol na Espanha cobre os voos de ida e volta de Madrid, hospedagem, alimentação, seguro-saúde e seguro de vida, além de custear integralmente o curso, material de apoio e certificado. São aceitos bolsistas em três categorias, estudantes, pós-graduandos e professores. E para participar, o candidato deve ser aluno matriculado em uma das universidades participantes do programa Top Espanha. Não podem participar candidatos que tenham nacionalidade espanhola ou que já tenham participado de outro programa de mobilidade internacional do Santander. Para se candidatar, é necessário passar pelo processo de inscrição na sua universidade para depois preencher o formulário de inscrição no site do Santander Universidades. Daí tu recebe um e-mail de confirmação da sua candidatura. Mas se liga de ler o edital da tua universidade para o programa. Eles podem solicitar documentos e outros formulários para formalizar o teu interesse em participar. Além dos requisitos do Santander, outros critérios de participação dos candidatos e processo de formalização são definidos pelas universidades participantes. Mas calma, não se aveste não que se sua universidade não está entre as que é possível ser contemplado, tem outras oportunidades que se eu fosse tu exploraria. A Universidad de La Rioja oferece bolsas para brasileiros para aprender a língua espanhola com tudo pago. Além disso, a inscrição é bem tranquila e você consegue participar do processo seletivo todos os anos. A bolsa da Universidad de La Rioja para o curso de espanhol abre geralmente no início do ano e seleciona um total de oito brasileiros para os três trimestres de curso oferecido. Em 2019, foram mais de 7.500 inscritos. São muitas as oportunidades para quem de fato tem interesse. Confere aqui pessoas que souberam aproveitar essas oportunidades para brasileiros na Espanha. Olá gente, tudo bem? Me chamo Eduarda Spencer, ex-aluno da FECAP e eu estou fazendo esse vídeo para explicar um pouco da importância e trazer um pouco do contexto da minha experiência do intercâmbio que eu realizei, uma bolsa 100% que eu ganhei para o Cala de Anares, durante a minha experiência universitária. Bem, quero primeiro trazer um aspecto acadêmico. Eu acredito que o principal legado de ter tido essa experiência foi porque na primeira semana quando eu entrei na universidade e descobri que eu poderia estar vivendo uma experiência internacional e isso mudou muito como eu encarar a universidade. Sabendo que eu precisava ter boas notas para estar concorrendo a uma bolsa de 100%, eu me dediquei desde o dia 1 e encarar completamente diferente a minha trajetória acadêmica. Então, me dediquei bastante para que no quarto período eu estivesse me disputando de forma competitiva com minhas notas e tudo, para ganhar uma bolsa. Além disso, ainda na parte acadêmica, o que foi muito crucial é saber que eu não ia perder nenhum momento na minha universidade, uma vez que tinha um convênio muito bom com o Cala de Anares. Todos os cursos, todas as cadeiras que eu realizei ali, eu consegui validar. Outro aspecto que eu quero trazer aqui é profissional, uma vez que currículo também era algo que ia trazer ou não competitividade na hora da bolsa, para ganhar 100%, desde o primeiro dia 1 eu também me dediquei bastante para estar entrando e conseguindo os melhores estágios e oportunidades de profissionais. Além do que, uma vez que eu participei e fiz o intercâmbio, eu vi como mudou o meu currículo. Eu tive um peso e uma experiência internacional. Voltei com uma mente de disponibilidade de estar falando espanhol fluente. Então, a partir daí, minhas oportunidades aumentaram bastante. E isso, além do que, eu lá em Alcalá de Anares, uma das cadeiras eu fiz em inglês, business English, e utilizei muito, até hoje utilizo, para o meu dia a dia profissional. E tem um outro aspecto aqui, pessoal, também que eu queria trazer. Hoje, eu moro em Buenos Aires, na Argentina, onde que vocês bem sabem aqui fala espanhol. Então, a parte não só acadêmica, nem profissional, mas também do idioma, até hoje eu sou muito grata. Além do que, todos aqui, grandes empresas conhecem Alcalá de Anares também. Tem até mais conhecimento do que no Brasil, eu acredito. Fez que eu pudesse estar vindo, vivenciando um sonho pessoal, que é viver aqui, de uma forma muito mais completa. Bem, eu devo, nossa, muito a esse intercâmbio. Eu tive a oportunidade de saber o que está numa universidade enorme, uma universidade de referência mundial. Então, até hoje, o que eu trouxe, conheci, experimentei, né, academicamente falando, eu utilizo no meu dia a dia. E isso é de extremamente importância. E até hoje, faz uma diferença muito grande no meu dia a dia de trabalho e, principalmente, no meu currículo. Mas, se tu quiser ir para trabalhar, também tem muitas oportunidades, vi-se. Deixa eu te contar como é que funciona. O primeiro passo é procurar emprego ainda no Brasil. Existem diversos sites disponíveis nos quais é possível ter uma ideia das vagas oferecidas. Para trabalhar na Espanha, é preciso ter uma autorização de trabalho, que pode ser obtida por meio de um visto de trabalho ou pela nacionalidade europeia, caso você tenha uma. Mudar para um novo país também envolve outras questões, como o planejamento financeiro. O custo de vida na Espanha varia conforme a região escolhida. E, além de ter uma estimativa dos seus gastos, o lado emocional precisa estar preparado para a adaptação. Ao embarcar para a Espanha, saiba que, no controle de imigração, os policiais de fronteira poderão questionar o motivo da sua viagem, o período em que você pretende permanecer no país e o quanto de dinheiro está levando. É só ter tudo anotadinho para saber explicar para eles. Caso você não tenha cidadania espanhola ou de algum outro país da União Europeia, é necessário obter uma autorização de trabalho e residência na Espanha. Essa autorização pode ser tanto solicitada pelo empregador, como por quem pretenda realizar alguma atividade laboral por conta própria no país e será emitida pela delegação ou subdelegação do governo espanhol, embaixada ou consulados no Brasil, por exemplo. E tu sabia que existe uma série de profissionais em falta na Espanha? A lista oficial é atualizada trimestralmente pelo Serviço Público de Empleo Estatal, o CEP, e são muitas as oportunidades para quem se enquadra nos perfis. Dentre elas, estão as áreas da tecnologia, engenharia, projetista, área da saúde, área de sustentabilidade, profissionais operadores de telemarketing, auxiliares administrativos, comércio, treinadores esportivos e muitas outras. Porém, para ocupar vaga na Espanha, é importante ter em mente algumas exigências básicas que costumam ser feitas de forma geral, como possuir um bom nível de espanhol e um currículo atualizado. Além disso, seja para profissionais em falta na Espanha ou não, é fundamental estar atento às oportunidades no mercado. Se tu já for profissional formado na universidade e quiser revalidar teu diploma, precisa se programar, porque esse processo pode durar até um ano. Mas essa validação garante o reconhecimento dos seus estudos no país. Além dos diplomas de nível superior, podem ser igualmente validados os diplomas de nível médio. Um brasileiro que não possui nacionalidade europeia só pode permanecer na Espanha por três meses sem visto. E, para trabalhar no país, precisará de um tipo de visto para a Espanha de acordo com o caso. Muitos pensam que podem resolver toda a papelada já na Espanha, mas não é assim que funciona, tá? Uma etapa muito importante será solicitar o necessário visto, com antecedência ainda no Brasil. Por falar nisso, no Brasil existem 21 consulados espanhóis, espalhado por alguns dos principais estados do país. Então, tu agenda, faz os procedimentos necessários e desenrola essa parte mais burocrática, já deixando tudo certinho. Aqui em Recife, o consulado fica no bairro de Boa Viagem, na rua Serinhaém, número 105. E seus expedientes são as segundas e terças, de 8 às 11, e quinta, de 9 às 11. Mas se tu tá com a grana apertada e mesmo assim gostaria de vivenciar a cultura espanhola de uma forma mais genuína possível, é possível sim. Aqui em Recife, temos o Instituto Cervantes. Sabia que esse instituto é uma empresa governamental espanhola? Segue o fio. O Instituto Cervantes é a instituição pública criada pela Espanha em 1991 para promover universalmente o ensino, o estudo e o uso do espanhol e contribuir para a difusão das culturas hispânicas no exterior. Reportando ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação da Espanha, colabora com instituições de prestígio, nacionais e internacionais, públicas e privadas, com o objetivo de que os produtos e serviços relacionados com o espanhol sejam regidos por critérios de qualidade e para promover o encontro e intercâmbio da cultura espanhola e pan-hispânica com outras culturas no mundo. O Instituto conta com professores nativos da Espanha que ensinam genuinamente o espanhol, com atividades voltadas para a conversação, gramática e vivência com a cultura do país. O Instituto Cervantes promove o desenvolvimento de projetos de pesquisa e experimentação relacionados, entre outros temas, à descrição do espanhol e ao seu ensino, a formação de professores e a aplicação de tecnologias no desenvolvimento de ferramentas para a aprendizagem e uso do espanhol. Possui também um amplo catálogo de serviços e recursos digitais, que é uma importante ajuda para os profissionais e usuários interessados no ensino, aprendizagem e divulgação do espanhol. Ele fica ali no Derby, na famosa Gamenó Magalhães. E é muito massa viver essa experiência, porque, além de tudo, você consegue fazer relacionamento com nativos antes mesmo de ir para a Espanha. E para fecharmos com chave de ouro, tu já soube que duas brasileiras concorrem a um prêmio na Espanha com biocurativo e impressão 3D? As pesquisadoras brasileiras Carolina Cagliari e Adriana Manfioli estão à frente da startup In Cito Terapia Celular, que desde 2016 desenvolve, entre outros projetos, o de um biocurativo em impressão 3D. O biocurativo é aplicado diretamente na pele para acelerar o processo de cicatrização de feridas complexas ou crônicas, que podem aparecer em doenças como o diabetes, por exemplo. Graças a essa inovação, realizada com o apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, A empresa concorre em 26 de outubro a 22ª edição do Global e Ayrods em Madrid, na Espanha. Vamos torcer pelas meninas para que cada vez mais brasileiros possam ser destaque e mais oportunidades apareçam nesse país incrível. E aí, tá empolgado? Partiu Espanha! Partiu Espanha! Partiu Espanha! Partiu Espanha! Partiu Espanha! Obrigado.